O crime foi na rua Texas, no bairro Jardim Virginia, perto das 10 horas da manhã desta quinta-feira. Segundo informações colhidas no local, Douglas Gomes de Lima, de 29 anos, estava nesse local com uma mulher quando o crime aconteceu. De acordo com o que apurou a polícia militar, Douglas estava na casa, atrás do bar, quando o homem teria estourado a porta da casa e efetuado pelo menos oito disparos contra a vítima. Que morreu na hora. Bombeiros e agentes do SAMU foram acionados, mas apenas constataram a morte de Douglas. Chegamos aqui no local, identificamos que a vítima já tinha alguns ferimentos incompatíveis com a vida, ferimentos em face, algumas perfurações. Identificamos sete cápsulas deflagradas junto com a polícia e mais uma intacta, a princípio, seria isso. A polícia militar também esteve no local, colheu informações e fez buscas na tentativa de localizar o autor do homicídio. Policiais civis também estiveram no local e iniciaram a investigação para esclarecer os fatos. Após o trabalho da perícia, o corpo de Douglas foi encaminhado ao serviço médico legal de Francisco Beltrão.